Estes são os túneis mais legais que eu já vi. Estes túneis foram desenhados e decorados pela irmã fundadora da capa, Madame Cynthia Rogers Bouvet. Ela foi decoradora de interiores das presidências de Cleveland e Taft. Ela tinha caso com ambos. Existem rumores que Taft dormiu enquanto transavam e sufocou até a morte. Estes são os presidentes anteriores. Marcy Weiss, presidente da capa de 1928 a 1930. Ajudou a capa a evitar a miséria da grande depressão, dando um pé em todas as irmãs cujas famílias foram afetadas pela quebra da bolsa e não podiam pagar suas contas. Wendy Hart, presidente da capa em 70. Pessoalmente responsável por começar o movimento anti-guerra no campus, dando a administração a ban macramê, vestes com franches e músicas do Credence que pareciam Clearwater. Miss Carmichael, presidente capa de 86. Uma pioneira em trazer drogas para capa a capa tal. Uau, esse foi um legado incrível que todas têm. Qual será o nosso? Se passarmos por este ano sem que sejamos mortas, acho que viremos para cá como as melhores de todas. думarde, assessor e segurar ou件事情 que aventajáhar. Mãe! Uau! 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 Vem, vem. Você voltou por mim. Puro egoísmo. Se eu for sobreviver a isso, vou precisar de números.